Acho que ele só faz a curva ali, ó. Tá vendo? Tô com um menino trânsito aqui. Ó o bumbu ali, sozinho. Esse aqui, ó. Oi! O que vocês quiserem acontecer é aquele cara que a gente encontrou em Berlim, que é das negras do sul, falou alguma coisa desse tipo, que ele pegou só de ida, não sabia que dava pra voltar e se ferrou, né? Por isso que eu perguntei pra ela. Mas acho que ele fez o contrário, então. É, pode ser. Como é que é a estação de España lá, né? Não é? Não é? Acho que ele fez essa lá, né? Pra descer, né, pelo visto, ou não? Não. Não, não é ampliador. Passa lá. Não é? Já tem baratoví, pelo menos. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tá sozinha. Não é? É. Mó de cá geçinho. Pai depois! ... 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 Nossa, né? Caralho, velho Olha as ramas d'água do ar Estádio é grande Olhando assim, a gente nem tá tão deslocado no lugar onde a gente fica Claro, o miolinho Mas o problema é que o miolinho mesmo é aquele do caso antigo ali O que é que você ia lá? Caralho Também pode moçar, né? Não, né? Vamos